Música 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 Olha a outra! Olha a outra! Gente, eu já fui... Eu já fui na minha... Dancinhas beijas! Não faz interesse! Eu já era em um vídeo de vocês! Vamos pro progredir! Apenas a pano, a corredos lá de do pau! Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 E para vocês, assiste a vídeo, eu sou um like, Se inscreve no canal com 70 inscritos E no canal do meu rapaz Eu não sou filha, eu filmo 10 e 5 No canal dela, não se inscreveu gente Então eu vou te ver, tem vários vídeos de shots Então eu espero que o canal Até o meu shot, eu vou comer aqui Para as interações jogar um jogo dancinha BR, tchau